Oi meus amores, a minha dica de hoje é muito fofa, olha isso gente, são cachorrinhos, ponteira de lápis, de caneta, feita com linha, linha de crochê, aquela mais fininha. E essa dica aqui, eu tirei lá do canal da Michelle César, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela, tá bom? Então olhem que fofo, vocês querem aprender? Então, vem comigo! Vamos começar então, fazer a nossa ponteira de caneta, como vocês estão vendo aqui, com a cabecinha de um cachorrinho. Lindo, né gente? Então vamos lá, para o vídeo não ficar longo. O que eu vou precisar? Primeiro eu vou precisar de um EVA, que eu cortei aqui, na medida de 4 cm, daqui até aqui, por 10 cm, daqui até aqui. Vou pegar esse EVA, colocar na minha caneta, assim, rodar, e vou pegar a minha cola quente, passar aqui e colar. Depois que colamos isso aqui, o que que vamos fazer? Vamos pegar um pedaço de EVA, para fazer essa parte aqui, tampar aqui a tampinha. Isso aqui vai ser a base para fazermos o nosso cachorrinho. Então, eu retirei da caneta, passei cola quente em cima, e agora eu colo esse pedacinho de EVA aqui em cima. Colei, agora eu vou só recortar aqui em cima. Aqui em cima. Pronto. Nossa base para fazer o nosso cachorrinho já está pronta. Agora vamos para os nossos pompõezinhos. Eu vou precisar de 4 pompõezinhos. Então, vamos por parte. 3 pompõezinhos, que são esses dois, mas esse aqui, eu vou, eu utilizei esse tamanho aqui de papelão, que é 14 cm daqui, olha, até aqui. Tá certo, né? Aqui, para vocês verem. 14 cm, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu pego a linha, ou como é que eu fiz, né? Pego a linha e coloco aqui, e para essas duas aqui, eu dei 80 voltas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E assim eu vou até completar 80 voltas. Completei 80 voltas, eu vou cortar essa ponta aqui, essa ponta aqui, retirar e amarrar aqui no meio. Tá vendo? Por isso que deve que tá amarradinho aqui. Então, esses dois pompões, 80 voltas. E esse pompom aqui, tem 50 voltas. Então, dois pompões com 80 voltas, nessa mesma medida, e um pompom nessa mesma medida, com 50 voltas. E esse maior aqui, vai ser nesse papelão aqui, com, vamos lá, vamos medir aqui, 19, aqui, 19 cm, tá bom? E agora, como é o próximo passo. Vou pegar a minha base, vou pegar minha cola quente, colocar a nossa cola aqui, pegar o pompomzinho maior e colar aqui em cima. É igual, quer dizer, parecido com o nosso cachorrinho no pote. Ao invés da base ser o pote, a base vai ser esse EVA aqui que nós medimos na caneta. Então, tá aqui. E agora, nós vamos colar esse pompom de 80 e esse outro de 80, um aqui na frente. E a costura, aonde a gente costurou aqui no meio, e colar aqui. E o outro, atrás. A costura, aqui no meio, e colar aqui. Veram? Agora, eu vou pegar um pedaço de linha e vou amarrar o pompom aqui em cima. Olha, os dois ficaram pra... Eu posso fazer assim também, olha. Não usar todo, pra não ficar tanto o pompomzinho pra cima. Vou tirar um pouquinho aqui pra baixo. Daqui de trás. Tá vendo? E daqui da frente também. Um pouquinho aqui da frente. E colocar aqui pra baixo, olha. Veram? E aqui em cima, eu vou amarrar. A linha que eu cortei. Vamos amarrar aqui em cima. Amarramos o nosso pompomzinho aqui em cima. Eu vou cortar, porque esse pompom fica muito grande pra ser a franjinha do nosso cachorrinho aqui de cima. Então, eu vou tirar um pouco aqui, olha. Veram? Aqui. E agora, o que que eu vou fazer, gente? Esse outro pompomzinho aqui, que a gente rodou apenas 50 voltinhas, nós vamos colar aqui, ó. Que vai ser como o focinho. O cabelinho do focinho do nosso cachorrinho. Coloquei a cola. Peguei aqui, olha. Colo bem no meio. Viram? Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Abaixei aqui. E aqui eu vou colocar o narizinho do meu cachorro. Vamos começar da cara pro nosso cachorrinho. Olha. Aqui vai ser o focinho. Olha. Começando a da cara, né? Aqui, um olhinho. Aqui, o outro olhinho. Isso aqui é pérola preta, gente. Olha. Então, tá aqui, já com a carinha, o nosso cachorrinho. E para deixar o nosso cachorrinho bem bonitinho, nós vamos colocar um lacinho. Olha. Olhem como é fácil. E o que a gente faz agora? Bem, aquele ali tava todo certinho. Esse aqui não está, né? O nosso cachorrinho tá todo... Tá um tamanho diferente do outro. Nós vamos aparar. Deixar o nosso pelo. É como a tosadora, né? Vocês sabem que eu sou tosadora. E como eu toso os meus cachorros, da mesma forma a gente tem que tosar, aparar os nossos pelinhos. Aqui. Só a barbinha aqui, que eu vou deixar menorzinho um pouco. Então, vou aparar aqui. Bigodinho menor que o corpinho. Meus amores, eu tava esquecendo da linguinha do nosso cachorrinho. Então, esse aqui tem, olha. Olha. Vendo a linguinha vermelhinha? Então, temos que colocar a linguinha nesse aqui também. Então, tá aqui, olha. Eu usei EVA. Com EVA com glitter. Vou abrir aqui, olha. No meio da nossa barbinha. E vou colar aqui. Olha. Vai ficar assim. Olha o nosso cachorrinho. Agora sim, o nosso cachorrinho já tá com a linguinha. Olha. Que eu colei aqui no meio. Tá vendo? Prontinho, bonitinho. E aí, é só você. Ou dar de presente, ou vender pra ganhar seu dinheirinho. Olha que coisa linda. Olha. Foi feito com aquela linha mais fininha de crochê. Tá bom? Mas mesmo assim, esse aqui parece que ficou mais cheinho, né? Mas é o mesmo tipo de linha. Olha. Amei nossos cachorrinhos. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês.